Você quer uma mira de quantas vezes? Eu já não quero nada porque não tenho arma nenhuma ainda. Agora vou hoje. Olha o homem desaparecido! O que é que anda aí? É o NR meu, o homem que nunca... Já soubeses dos gajos do Leaking Park? Já morreu o vocalista. Morreram todos? Não, o vocalista. Quem? Chester? O vocalista? Sim, Chester. Morreu, filho da puta, que é da overdose? Já acho que sim. Vou escolher a filha da puta, drogado o caralho. Eu disse-lhe que eu não ouviu. É impressionante, acabei de dropar ali um extended mark para essa MG que tinha aqui. Para dizer assim, não tenho espaço, vou levar, vou deixar isto aqui. E a seguir apanho a puta da MG, turno um beijo na minha vida. Fiz um... um quiver. Está bem? Um quiver, um bolt. Quiver, bolt, homem, na verdade. Bolt, quiver. Fizeste luta que casas, lá direito? Tudo, tens tudo aberto, tudo descancarado para fora, logo. O que é? O que é? O que é? O que é? Chegou aqui um tiro para mim. Não vai ser que fui eu, de onde eu estou. Mas a fala sério, eu não ouvi tiro nenhum. Pá, juro que vai morar santinha. Olha uma vector. Vamos lá. 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 Foda-se, não estou maluco, meu. E as flechas também é vida. Estou para que haja essa merda, meu? Certamente, meu. Isto estou aqui para matar o silenciador, velho. Quando não tens silenciador isto é totalmente para matar, meu. Não tens noção da sorte nesta para acertar um tiro com essa merda, velho? Não. Não? Foda-se. Tem mochila vezes 2x10. Obrigado. Foda-se, fechaste as portas da casa. Pá, porventura alguma posso ter fechado, mas não foi de propósito. Foda-se. Foda-se. Um garoto de jogos de entupido, caralho. Estamos no limite quase outra vez, já viste? Realmente, foda-se. Foda-se. O que? Foda-se. Será que isto é morte do gajo é verdadeira? Acá para mim o gajo fez fake nessa merda... Não, é que isto vem de uma coisa de notícias um bocado... Oi, até todos os negros de notícias... Aqui menos vocês, se quiseres, velho. Não, porque mais o meu... Ah, pronto, o vocalista verdadeiro. Disse, o outro. Está confirmado. Não está confirmado quem é que morreu, então? O Chester mesmo. Foi? Filha, puto. Cabral-me o caralho. Olha, é só apanhares algum... Algum... Supressorzito para uma SMG. Eu tenho um já no meu, deixa eu apanhar outro abisso. Fiz balas de... Vector. Precisas da capa, é o que eu preciso. A capa eu tenho aqui. Só tenho 30. For grip, não? Um vertical para a minha... Vais buscar o carro? Vês aqui as armazéns em cima? Ah, não vou buscar o carro. Vou ler aquelas casas ali. Ah, estas não... Ah, vamos pegar no carro também. Vamos aí para outro te colocar, se calhar não. Tem aqui um tipo... Armazénzitos ou o quê? Tem aqui umas casitas. E já estão a chegar aqui da puta. Tem aqui uma mira quatro vezes, não queres? Ah, eu tenho uma duas vezes e duas... e duas... e duas redout. Tem aqui um super-sniper também. E é que um caralho. O quê? Vamos para as ruínas, não é? Tem aqui um gasão. Está ali. Tem aqui uma mira oito vezes, outra quatro vezes e outra quatro vezes. Tem aqui balas da capa e balas de... Ok, aqui, aqui, aqui. Não tenho a capa. Não tenho nada. Tom. Espera aí a mira. Queres a mira, não é? Sim. Eu vou com o mira. Coisa, coisa, coisa. Coisa, coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um quiver, um... Uma volta de Cleaver, carrega muito rápido o bombe. Já estamos na zona. Nossa! Depois desparti tudo. Já está. Em duas rodas. Está gravado. Jesus, tu vestiste? Drift. Eu aposto que eras tu que fazias os tantos do Tóquio. Eu? Com jeitos. Por acaso fazia que uma forte viesta espancava-me na terra. Quintas. A caixa de caixa de caixa de caixa. Certo. O que é que arrasta a caixa de caixa? É só que a caixa de caixa de caixa de caixa. Pum. Que boss. Não me digas que vai ficar aqui. Não tem as putas que vai aí, velho. Não ficou nada, quer ver. Não dá, não dá. Nós aqui estamos lá, velho. Nós aqui estamos lá. Nós aqui estamos lá. Ah, já vi um. Eu não diga-lhe. Espera aí. Ainda se eu consigo mandar... Desce-te-lhe? Não, não, mas o disparaço é o gajo que... Está toda tremendo. Eu acho que isto é o bugado. Não, não, não. Quer ir lá? Ah, claro. O amigo morra lá, pelo menos. Olha ele. Está lá, está lá. Passou para a esquerda. Tau. Está. Era completamente à norte. Não tinha nem ideia de onde é que vinha. Olha, tenho uma arma aqui, de jeito, finalmente. Olha, tenho uma arma aqui, de jeito, finalmente. Aqui uma mira vezes quatro, se quiseres. Não queres os metros? Ah, não. Tenho cinco, quantos tens? Tenho três. Eu leio para as precisares disto. Fica com a energy drink. Está tudo. Quase em baixas cenas, tens uma mira de oito vezes. Miras de oito vezes? Capacete, nível três... Se nem veres as cenas, eu vejo metade. E assim um subsor do SMG Sim 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 Não é isto que eu não for a gripe Pronto já está tudo equipadíssimo Há vezes 8 se calhar não há lab Não há lab porque já não vamos precisar não é? Já tens aqui outro e és morto Já tens aqui outro olha aqui Com um boi de balinhas da capa que é para acabar de lutar e está tudo Para acabar de lutar e está tudo filho Acabou está tudo feito meu Venham eles agora e agora vai baixar um tiro assim nos corroms então vai baixar aqui não é? Volta agora é sniper Por pouco mas estamos Olha ali um carro a passar viste? Dois Estamos muito fora da zona? Um bocadito Não Olha se calhar com essa mirabezes 8 daqui espancava-lo bem na fuça não era? Quem? Lá para cima Agora Agora Aqueles de certo que se vão para lá em cima percebes? Agora? Espera ai deixa eu ver se eu vejo lá alguém Está lá ou um carro a chegar já Temos é que andar meu Temos que andar meu Temos que andar ué Não vai daí a frente já Eu sou silent killer mano tenho tudo silenciado top Tens o DSP Tens o DR recompensadora Tenho O suppressor Tenho 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 uma car que tenho as china todas para ela Tens cara? Não mas curtia Olha o carro Pois também eu Eu tinha um suppressor deixei ficar ali no chão É lá. Para nós. Não é para nós não, mas foi aqui perto. Aqui em cima. Olha que mais de foda em todos agora cima. É festa da mangueira. É aqui, olha, acho que é ver esta árvore. É nesta árvore? Não, é da pra cima. É de postar que é nesta árvore aqui. Não, olha ali. Um já está down. Um já está down. Um já está down. Ui! Matei, matei, matei. Um dos tiros morreu. Está aqui mais pessoal deste lado. Um já está down. Estou aqui, não estou bem. Está aqui pessoal, olha aqui nesta casa velho, não avance já. Estou aqui. Estou aqui à frente já. Esta casa em 210 tem ali pessoal. Estou aqui. 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 Estou aqui em cima deles. Estou aqui em cima deles. Não estou num carro para todos a vê-los. Está a ir o gajo. Não vais-te esperar? Não. É só um. Vamos embora, temos que subir, anda. Já estava aí gente em cima. Não temos outro hipótese, não é? É. Deixe-me ter cuidado, olha lá um. Calma. Estava mesmo lá no topo. Passou para o lado de lá. Paraí, paraí, deixa-me meter aqui. Duas anas e drink já de gás. Temos que andar de caralho. Não, estamos bem, calma. 23, eles entretanto matam-se todos. Um gás ganha isto. Se não pegámos aqui nestas e passámos-nos ao caralho para fora. Estão aqui dois à frente. Matas? Não, não consigo. Espera aí. Vão estar aqui em baixo. Estão aqui em baixo. Estão aqui do lado direito. Estão vê-los? Estou. Estás pronto. Ok. Vou-te ficar sem ambos. Matei, matei os dois. Um super-teio e dois. É. Ui, está a chupar para mim. Foda-se-me. E onde? Nem reparei. Estava olhando mesmo a frente. Matei quatro, foi muito mal. Matei ninguém? Foi muito mal. Estão no... Bota. O resto da malta meu, morreu tudo. Estava aqui no escuro, já não conseguia ver nadinha. Desapareceu tudo aqui da... Já é. Já pedi-se para o guardar de lugar para ele que já vinha. Vem. Ui. Ele fica lá no banco de trás. Também a saber que horas é que vou trabalhar amanhã, digo eu. Oh, isso acontece-me quase 5 vezes por semana, que é os dias que eu trabalho. Ora bem, Fulfilment. Horário. Amanhã é dia 21. Faço o 3. Tem que entrar às 9 e meia. Faço bem. Vou entrar às 9 e meia, mas... Mas... Eu vou ir para o SPV. Porque está toda a gente a trabalhar. Tá. Sou José. Você está jogando. Você está jogando. Pai, pai. E o Carlos? E o Carlos? Meio digas. Meio digas. Meio digas. Meio digas. I'm ready. A diga-se tarde de acabar de limpar o cu já é bem também. Mas vai chegar e o rápido vai ficar tudo fodido que não vai te alugar. Olha. Quem chegar primeiro ganha, não é? É, está. 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 Estou rápido. Porra. Jogar com ele, cadê está para mim? É? É. Já com o rápido cabelo está para mim. Vou... ... ... Está de folga. E o onze é um gonzinho e o onze é um... ... ... Está melhor lá a tua situação, lá na loja? Voo. Vou mudar a departamento outra vez. Espetáculo. Vou para o SPB. E o meu chefe, sabes quem vai ser? O gerente de loja, não vou ter chefe. O que é que é isso, SPB? SPB é serviço pós-venda. Para tudo o que é... Para pedulações comerciais... Basicamente é o buraco da loja. Aquele departamento só dá prejuízo. Do que nunca te dá. Só que aquele buraco está tão grande. Nossa senhora, nem vai ser bom. Vai ser uma equipa de dois. E por acaso vai ser eu e outro rapaz que nos damos muito bem a trabalhar. Por isso. Vai ser muito aborreiro. Vai ser fichas. Vai ser é muito trabalho. Reclamações e merdas averiadas. E eu acho que um tipo de atrasados mentais que pensa que aquilo é... É. 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 B2J Como quiser, Emflow Estou ready Eu também Noite, estás aí? Estou, estou A pessoa não adivinhou o número de armas Estava a ver a stream, Majota Estava a ver a stream Eu sei Sabes? Como é que sabes? Estava ali uma pessoa a ver Mas tu estás a ver aqui no telemóvel ou no... ou tens outro monitor? Não. Tenho aqui no meu monitor a dizer quantas pessoas já gostava de ver. Tu estás a fazer stream. Mas é um macaco, eu não erro, sou um macaco. Ah, macaco! Desde que metas as melhores jogadas... Olha, há bocado de ver aqui um salto agora no último jogo com o Knight a vez doer. Não tem mortos, morridos! Como é que é? Em si, o País, o Prestes só Franca. Vai para o caralho. Hahahaha! Eu ia dizer essa merda mas eu parei o tempo. Vais a ver. Você está a aproximar préns ou digas. Um P6 ou c8. Fosta a ser. Até amanhã! Quando vais! Passe-par-bole e pronto. Caralho! Não, não estou fumada, Jota, fode-te-as-me ao nada. Eu não fumei nada 0. Eu đếni. Artes aquele que moremos. Como é que a pessoa não tem esfumado, Jota? Olha, tenho dois visualizadores. Dois? É a mão esquerda e a mão direita. Ah, estamos indo por cima, Jota. Manda aí a cola. É para armar a puta já? Jota, eu indo para aqui, Jota. Já, sim, vazão. Catch? Jota. Jota. A Jota. Você vai sair agora? Eu vou sair, já. Jota. Estão aqui na escola ou vamos para isso? Prédio, prédio, prédio. Vais na escola, vai sozinho como se fossem. Está boa, meus shotguns não funcionam assim. Somos todos. Como é que é tanta gente? Olha para isto. Tanta gente. Será que eu consigo fazer uma jogada das shotguns? Olha, só nós somos quatro, é normal? É, mais duas ou três equipas aqui. Olha para isto. Espetáculo. É já ao retorno mesmo. Bem, há ali uma casa que ninguém quer ir. Até vou lá eu, pronto. Pronto, o meu... Fico aqui bugado. Estás bugado? Foda-se. Fico aqui, não tem que ver. É que aí? E, peraí... Já está a chover daquele lado. Estás... No meu mistério? Quando é? Quando é? Quando é? Quando é? Agora ele faz uma coisa. Isto agora é crucial. Isto é crucial. Isto é crucial. Cala-te, mas é. Isto é crucial. Eu entro aqui numa puta de uma casa e não há nada. Pensa-se. Oh, está aqui. Ei, coletivo nível 3 prontos. Eu não toque alguém para o louco. Não, eu acho que caiu um gajo no teu prédio. A sério? Eu acho que caiu. O que é que está a buscar? A mim? O cara já anda a melhor procura, ainda não me viu. LOL! Passou por mim e não me viu. Deixa ver se eu consigo matar. Será que eu lhe consigo dar um balazo de cara? A porta. Você está me para dar res? Canastura, o que é isto? PÁ! Ah, para a cara do caralho. Filho da puta. Não me deixe 3 de feio. Ah velho, olha. Estavam ali 3 gajos. O que é que queres? Não me deixe 3 de feio. Mas eu não sei. Não me deixeiro. Não me deixei. Não me deixei. Não é? Vamos lá. O que está possível. Não há nada. Vamos, ok. É para dar respawn. Ah, vai matar pessoal mesmo. Olha, ele já morreu. Está ok. Já tenho uma distancia do katana, meu, a fazer de sniper. Já foste. Não digas, vai aí. Estou aí. Quem é o primeiro? Sai da casa de levar uma bastonada na baixa, queres ver? Tem mais alguém contigo, é aqui dentro. Aqui está, sou eu. Morreu ali um lá à tua frente. Não viste? Não. Deixa, vou já dar luto. Exato. Mas tens dois aqui em cima. Ah pá pá, queres ver? Vamos fodê-los, queres aí fodê-los, anda lá com outro shotgun. Nesta shotgun é dois tiros, mata o gajo. Ok. Fala a sério. Eles... Ah, fechou-os que tu puxaste a porta. Fui. Ok. Eles estão aqui. De rush, queres flashbang também? Queres flash para entrar? Ah não. Fechei essa. Está aqui ninguém. É que eu só tenho shotgun e usei. Queres mira? Preciso de alguma mira? Para cá. Ya, dá-me jeito. Qual é que queres? A red hot ou a holográfica? Eu tenho uma holográfica. Então, acho que é... Eu só tenho red hot e holográfica. Não tenho mais nada. Ah, fica com as duas. Preciso de... É dar-me um peixe. Então, eu vou entrar aqui dentro de casa. Vou deixar a porta aberta para o caso, se for preciso, descer. Tu és que eu deixo? Eu já te digo o meu peixe. Eu não me deixo sozinho que eu tenho medo, pá. Você está aqui em baixo. Você está aqui em baixo. Eu tenho aqui um coletivo de baldeiros. E estou aqui em cima. O que foi que eu te abri? Boas. 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 Hã? O que é isto? Estes gajos não fizeram loot nenhum aqui. Pois, pois o mesmo é que eu estou a dar loot. Mas ainda não encontrei uma rifle. Nenhuma. Já tenho vindo três casas. Prontos, olha. O digger se pede, ela aparece. Aqui era um coleto grande. Um coleto, um capacete. Frega-me que coleto nos quilhões. Sabes? És tão doce tu, ás vezes. Mas és mesmo doce. Eu sei. Sabes? Não é. Que doce. Mas queres mexer. Vamos. Siga. Eu quero um Flash Rider. Quer dizer um Flash Rider? Aqui para cima. Aqui para cima. Um dos jogos mais vendidos. Dark and Light. Um dos jogos mais vendidos. Tem os reviews muito dedos. Sabes que... Isso é complicado. Ah pois é, é. Para acontecer isto, é. Tem que ver cá o trailer. com o velho. Uau! Existe um X-Sklete. Eu tenho um X-TB3. Aqui balas para a card. Té aqui um pack. Eu tenho. Mechila nível 2. Eu sei que eu preciso Tu tens mechil nível 2? Ou apanhar esta? Tenho, tenho, pode apanhar esta que está aqui em baixo Tenho-me de nível 3 Leon Não fizeste lutar aquele maluco que estava ali Não tinha mechil Queria ter sido um do Night que alguém morreu aqui Não, foi o que o Sweet matou, acho eu Fiz Eu acho que é sim alguma coisa de jeito Não, só tinha uma shot Tenho que encontrar as balas das verdes Diz, 5,5 ou 7 coisas, alguma coisa assim Oh, Puma Um super sopa assiné pelo rifle, tenho aqui um super sopa até já Uh Ui, valsas a ver ganha- 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 essa puta de sugo Lalalalalalalala Lalalalalalalala Ai que caralho Toma Toma Sente Agora fazes-me um bico Faz, anda cá, anda cá, faz Bico que dava-nos a dois tios na vento, ai Nier Esfregava-nos a um capiroca no silenciador Peraí, 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 este é o silenciador da peça dos meus Vai-te fude, Diego, dá-me o demo 4 Vai-te fude, dá-me o demo 4 Fica com o doce, né É mesmo corno É mesmo corno este gaj, nunca está bem o que tem Não, agradeci, então, ele fez-me um bico e em troca deu-me um... Então, tá certo Queres um bico? Não, não, já chega já, só preciso de um, preciso de um mais Então, ponha aí Digas Senhor, digas AIS Vai tomar no cu Ok Prontos Dá aqui uma moto, nunca has ido de moto Ele gosta de tomar no cu, portanto não podes fazer isso para ele Eu vou aqui de cadeira de rodas Eu gosto também de tomar no cuzão Ai, tão bom, não imaginas o porto Fica, vai lá tomar no cu Toma, vai nos quartos Lá baixo para a redzone Alho O giga é sempre redzone E também vais direto à redzone das pedras Por favor, a base é que vamos escorrer aqui um pouco Vai-te tanto de ir para casa Onde caiu, mas caiu, Deus É que quisesse ouvir estes fronteiros aqui, ele é maior de frente Uau Estes caras de rodas é original Está loucada, ali a perto Tem gente Tu és tolo, não metes daqui, tu és tolo Olha, nesta casa aqui em cima há gente Qual? Essa aí atrás Está atrás, aquela ali? Sim Tens aqui balas para tocar E tens aqui uma... E tens aqui uma... E tens aqui uma... Uma a capa Uma a capa Mas eu vou ficar cá a capa Eu vou ficar aqui cá a capa Não apanhas aqui a apanhar vai-te f*** Sim, sim, sim Já chega Estamos no abuso Eu vi ali um carro agora Não sei se era um carro estourado Eu vou lá Está aqui um carro, esteve aqui gente Ou está? Só tens duas opções Ou esteve ou está? Está E tu pais ato? Estou? Não sei se é um carro Oh, pão jogando sem mim E já vem Nem o carro Olha o filha da puta aqui Veja? Eu sabia Está amigulhado Está sozinho Está sozinho É Está sozinho. Olha, cresceu o jogo. O meu jogo cresceu. Ai não. Filha de uma galho da puta. Sabia. Estava de shot, meu filho, mandou-me um balazo. Como é que vais me dar um tiro de shot, meu filho? Que lindo nível 3. Na mesma maneira que eu matei aquele gajo à distância de shot. Por amor de Deus. Eu volto já já já, no instante. Estou na fila de espera para o Battlegrounds. Eita. Já morreram? Não, voltou. Já estás no jogo. Já vou entrar. Só vou aqui ao TS e volto já já já. User disconnected from your channel. Eita. 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 Não sei porque... Já morreram? Estou em iniciado o jogo agora, já morreram? Oh digas? Ah, eu já morri, o cojo daqui ainda não estava morto. Só espera que o rapido entre. Eu vou entrar. É o Arrebenta Abilhas, não é? Não, não é rápido. O Arrebenta Abilhas foi fazer jantar. Ou foi fazer o almoço para amanhã. Suica? Oh, a badaloga da Suica, oh não? Eu tento tão rápido, ainda tão longe. Mas no final... Está bem, tio. Tu vai seruerdo aqui pelo arranque do Loko. Eu ouvi no Loko. Porque você não tinha, sei porque... O Loko, o Loko... O que era? Leve-te para o lobby Tendo a pontaria A TRISON Será que esta cena ainda está a entrar no lobby do jogo? Mas o Subic esta ai ou o NR? Vamos Ou ele não vai? A partir da partida Voltar para o lobby Voltando para o lobby Convida-se NR Até gostava de convidar Já deve dar Estás a ver onde? Convida caralho Eu vou fumar pessoal Foda-se Já vem com o rápido caralho Com o rápido Com o rápido Rápido Foda-se 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 Foda-se